Ai, eu tô gravando. Adriane. Eu queria que você tivesse tirado uma foto. Oi, filho. Tá aqui, ó. Pega. Oi, filho. Oi, filho. Tô aqui, tô aqui. 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 Oi, oi, oi. Ringel, ringel, rats. Tepapi isha shot. Ringel, ringel, rats. Mami isha shot. Tentu é. Não é pra cantar, filho. Não é pra cantar, filho. Ringel, ringel, rats. Mami isha shot. Ringel, ringel, ruts. Tepapi isha licht. Hahaha, a furt. Tu já furtzt, tu. Hã? 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 Tepapi isha furtzt? Hã? Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. A roaaels release! Farbatrik. Adriantrik. Obrigado.